Antes do retorno das atividades com os atletas, os profissionais das categorias de base se organizam para os desafios que vêm pela frente na temporada 2022. Neste momento do ano, entra em cena o Galo Coach, uma ação promovida durante uma semana no centro de treinamento do clube. O objetivo principal é nortear o trabalho de desenvolvimento metodológico. O Galo Coach é uma ação antiga já no clube, ele foi iniciado, se eu não me engano, a primeira vez em 2008 e ele acabou mudando o caráter dele durante os anos. Então, em alguns anos ele serviu como um seminário nas categorias de base e palestras. E nos últimos anos, na realidade em 2020 e agora, agora que a gente está retomando, no ano passado não teve, ele adquiriu um caráter de além de palestras de construção do macro ciclo do ano. Então ele inicia com palestras educativas de outros profissionais convidados pelo clube, que falam sobre questões técnicas, questões de pedagogia, questões humanas, vamos dizer assim. E no final da semana a gente encerra com cada categoria apresentando o seu planejamento do ano. A gente discute por áreas e depois discute por categorias. Então é um momento raro e bom no clube, onde a gente consegue unir todos os profissionais das categorias de base para conseguir construir o ano. E esse é um ano atípico, porque nós temos Copa do Mundo no final do ano, então é um ano mais condensado. E a gente consegue assim atender uma demanda importante, que é parar, discutir, planejar, construir os processos. Uma das apresentações veio diretamente de Barcelona para falar sobre alguns pontos na formação e captação de atletas. A MBP School começou em 2018 um projeto para implementar o Método Galo. Através dessa metodologia, a forma de jogo e as características de cada atleta serão definidas para as categorias de base atleticana. Para nós é um prazer ficar aqui na semana. A gente já faz tempo que está trabalhando, desenvolvendo a metodologia dentro do clube. E para nós é muito importante nessa primeira semana, retrovar com o pessoal, alinear todos os processos dos departamentos e iniciar a temporada do melhor jeito possível. O projeto DNA Alvinegro, que tem foco em treinamentos específicos para cada atleta e cada posição, também marcou presença. Vou apresentar para os colaboradores toda a metodologia do DNA, os seis momentos de treinos que a gente aplica, começando pelo educativo, o analítico, a tática individual, um contra um, as situações específicas por posição, esclarecendo bem o que vai ser realizado. Também podendo demonstrar através de vídeos ali os 32 fundamentos que a gente pratica com os jogadores, todas as variações, todas as possibilidades, todos os gestos técnicos que os jogadores vão receber treinamentos. E também deixando bem claro tudo aquilo que vai ser trabalhado em cada faixa etária, com aquela ideia de proporcionar o atleta, aquilo que realmente é importante ele aprender em cada faixa etária. Planejamento traçado, profissionais alinhados, ou seja, tudo pronto para receber os atletas. A apresentação dos Crias do Galo acontece na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, aqui mesmo na Cidade do Galo.